Oi, e aí galerinha linda do YouTube, tudo bem com vocês? E então, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu personalizo o meu teclado Uhul, então bora lá pro vídeo Bom galera, então eu quero pedir pra vocês que vocês me sigam lá no meu PC junto com a minha prima Da Luiz Aparente, que eu vou ensinar a fazer vários tipos de edite Inclusive eu vou ensinar a fazer esses tipos de edite aqui Deixa eu ver, esses aqui, ó Enfim, no vídeo passado eu ensinei a como fazer vine, né? E o vine que eu fiz tá aqui, ó Mas eu não vou coisar, porque senão eu vou pegar de trás atrás, sabe, meninas? Mas então, peço muito que vocês me sigam lá Porque a gente tá quase chegando a nossa meta, que é 200 seguidores, tá bom, gente? Mas tá muito, muito pouco, então por favor, nos sigam lá A gente sempre tá fazendo enquetes e tal, ó Então é super legal, nos sigam lá Porque é muito, 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 muito legal, tá bom? Então bora lá pro vídeo Bom, galera, o meu teclado, opa O meu teclado tá assim, ó, de arco-íris Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, tá assim, tá vendo? Ele sai arco-íris e tal E eu uso o Face Emoji, tá bom? Ó, esse aqui Que eu uso Calma É, esse aplicativo que eu uso, tá bom? Eu já deixei ele separadinho aqui Mas tipo, eu tenho vários outros super bons Mas eu prefiro esse, deixa eu ver Bom, gente, olha Tem vários bons Tem o Gboard, né? É, que bom Tem o Kika, que é muito bom Muito bom Deixa eu ver outro que eu gosto Que eu já usei, né, gente? Nossa, eu já usei muito Eu amo o teclado decorado Eu acho que não tá aqui, não Calma, gente, deixa eu achar Olha, gente, eu gosto desse Ele é super leve E tem muito, muito É muito legal, gente Dá pra você escolher e tal Tem vários temas, olha É super legal Mas eu acho o Face Emoji melhor Não melhor, mas eu baixei primeiro E daí eu tô com esse mesmo Deixa eu ver Ah, esse aqui Que eu tô Teclado Emoji Face Face Emoji Emoji E adesivos GIF temas Então, é isso Bom, galera Então, agora que eu já indiquei alguns Que eu gosto Vou mostrar pra vocês Como que ele é Bom, você abre Ele vai pedir pra você conectar Mas, tipo, gente É super fácil de alterar É super fácil de fazer as coisas aqui Entendeu? E aí, aqui tem alguns, ó Que você pode baixar E tal Olha, tem alguns prontos Tipo, esse Olha, gente, peraí Olha, gente, não tava dando pra dar Essa internet Mas, tipo, eu gostei desse E daí eu venho aqui Clico nele E clico em baixar Olha, gente Que lindo esse da Mini Você pode baixar Eu prefiro Mas Eu prefiro fazer O meu próprio Mas, tipo Tem muitos lindos aqui Tipo, esse eu gostei também Não sei se dá pra baixar um monte Ó, daí vai aqui, ó Aplique Você clica aqui E pronto Olha que legal Já vai tá aqui O seu teclado Que você baixou Vamos ver o outro Esse aqui Olha, gente Essa estrelinha de unicórnio Muito, 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 muito Muito legal Da Mini Eu gosto Ai, gente Tem muitos lindos E é muito legal Esse aplicativo Bom Mas, então O foco do vídeo de hoje É como eu faço Então Eu venho aqui, ó Nesse Coisinha aqui Nesse pincel E daí Olha Aqui eu vou pegar Uma imagem Que eu Peguei Já Depois eu mostro Onde eu peguei Tá bom Você pode pegar Qualquer imagem Pode pegar a sua Também Mas Não gosto muito Pegar as minhas Aqui você pode Botar, tipo As cores Das letras Né É bem legal Tem várias cores Eu vou colocar Preto E daí Aqui você pode Colocar borda Eu não vou Colocar E daí Aqui tem Umas bordas Que você pode Baixar Que é super Lindas Deixa eu baixar Essa aqui Deixa eu ver Eu gosto de fazer Tudo meio no tema Arco-íris Ou Enfim Olha que lindo, gente Ai, muito bonitinho Tem de Natal Ai, é muito Maravilhoso Deixa eu ver Esse Ah, esse Era o que eu tava Ai, esse Não gostei Vamos ver Ui, não Deixa eu ver Aqui Tem da Minnie, gente Olha que lindo Oh, meu Deus Tem várias Ó Eu acho que eu vou deixar Esse Agora eu vou deixar Preto É, acho que eu vou deixar Assim Gostei Daí Aqui A gente tá em teclas Daí a gente vai Pro próximo Que aqui é a lente Tá bom E daí aqui você pode Botar tipo Brilho Deve ficar saindo Brilho Vai ficar saindo Flor Enfim É bem legal Não gosto de botar Aqui você pode botar Tipo Pra ficar embaçado Sabe Ficar claro Ficar preto E daí a gente vai Vim em fontes Aqui ó E daí aqui você pode Escolher essa fonte Gente A fonte da letra Muito legal E só vai tá aqui No teclado Tá gente Não vai quando Tipo Você digitar Assim não vai sair Eu acho Não sei Tipo Tem várias fontes Lindas Lindas Eu tava com essa Normal Acho Tem essa Muito lita Gente Se vocês querem Um vídeo De como eu pego Minhas fontes Lá no fonto Deixem nos comentários Tá Deslize Daí você pode colocar Quando você desliza Assim Sabe Pra Sim É bem legal Deixa eu pegar Arco-íris Pra mostrar pra vocês Daí vai saindo Corações Muito legal Deixar assim E daí aqui Em efeitos Que é meu Preferido Que tipo Quando você clica Fica saindo Assim que você colocar Tem um monte De coisa Olha gente Um monte De coisa Mesmo 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 Você também pode escolher Não botar nada Ou pode escolher Colocar Que eu acho Super lindo Acho que eu vou Dar esses corações Muito bonitos Eu tava com arco-íris Deixa eu ver Como é que fica Cadê o arco-íris Meu Deus Não Ah tá aqui Olha Fica bem legal Mas Ai gente Que legal As carinhas Que legal Deixa eu ver Esse coração Não Eu acho que vou deixar Esse mesmo Deixa eu ver Essas estrelas Ah eu acho que vou deixar Esse coraçãozinho mesmo Colorido E daí Aqui em sons Você pode colocar Tipo Som de Assim Assim Tem de bolinha Bolinha Olha que legal Gente Olha que legal Quando você vai digitando Vai tocando piano É muito legal O meu preferido É esse primeiro Aqui Tá E É o meu preferido Aí você pode colocar Não Você também pode escolher Não botar som Enfim O meu teclado Ficou assim E daí agora é só você vir E salvar E prontinho Muito legal Né gente Eu amei E daí agora eu vou mostrar Pra vocês Como eu peguei A minha Meu bagulhinho lá Meu Coisinha lá Que eu botei No fundo Do meu teclado Eu Uso O Pinterest Você pode usar O Google Também Cadê O Google Aqui ó Google 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 Mas Eu usei o Pinterest Tá bom Que é muito legal Já falei muito dele no canal Muito não né Mas eu já falei Dele aqui no canal Ó Esse daqui Tá vendo Daí Tipo Você vai entrar nele E ele vai pedir Pra logar com a sua conta Pode ser do Google Do Facebook Do seu e-mail Enfim E daí você vem aqui E pesquisar E pesquisar O que você quiser Tipo Pesquisar Donuts Tá vendo Daí vai dar Várias fotos De donuts É bem Bem legal Tá bom Olha Dá pra você usar Também Inclusive No próximo vídeo Que eu vou ensinar A fazer aqueles edits Eu vou usar ele Deixa eu ver Luiz Aparente Tem várias fotos Da Lu Isa Aparente Também Tem É muito legal Gente Então Você pode pesquisar No Google Também Mas o Pinterest É bem melhor Ó Dá pra pegar também Mas tipo É bem melhor Pegar no Pinterest Deixa eu pesquisar A mesma coisa Escrevi tudo errado Também Daí não dá Daí vai aparecer Bem melhor Ah gente Eu esqueci de falar Uma coisa aqui também Você pode vir aqui Em configurações Aqui embaixo Você pode mudar O estilo de emoji Olha que legal Tem Aqui Daí tipo Você pode alterar Aqui da sua preferência Tipo linha de números Pressão longa Para símbolos Correção automática Mostrar Mostrar Essas correções Sugerir para os seguintes Capitalização automática É bem legal Então galera Foi esse vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Olha gente Aqui também tem Algumas coisas Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande beijo Para vocês E Até O próximo vídeo Tchau